Programa livre para todos os públicos. Os Sons da Casa desta semana foi fazer outra visita ao Projeto Brasil Encanto, projeto do Núcleo de Música Brasileira da TVDD, a TV da Casa de Vovó Dedé, para homenagear o compositor Evaldo Gouveia, Cearense de Oroz, mesma terra do compositor Raimundo Fagner, Evaldo Gouveia começou a cantar na sua cidade, quando não havia nem rádio. Mudou-se para Fortaleza, formou o Trio Nagô e foi para o Rio, fazer o sucesso que fez. Não há gênero musical para qual Evaldo não tenha composto uma pequena obra de arte, do samba à valsa, da dor de cotovelo ao samba-enredo. Nesta homenagem, o cantor Davi Gouveia interpreta as canções que marcaram com mais intensidade a carreira desse compositor. Vamos dar uma espiadinha no que você vai ver durante o programa? Por isso é que se diz como ele é sentimental Eu sei lá se você quis de fato saber Pelo sim, pelo não Abra o seu coração É melhor me dizer Angústia, solidão Triste adeus em cada mão Lá vai, meu logo vai Só desse jeito é que ele sai Na frente sigo eu Levo o estandarte de um amor O amor que se perdeu No carnaval Lá vai, meu bloco E lá vou eu também Mais uma vez Sem ter ninguém Viu só? Os sons da casa estão no ar Com a obra de Evaldo Gouveia Cantada por Davi Gouveia Alguém me disse Que tu andas novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Tuas promessas Outras ouvir Iguais a essas Esse teu jeito De me amar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Um amor igual Ao que eu te dei Conheço bem Tuas promessas Outras ouvir Iguais a essas Esse teu jeito De me amar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vais beijar Se vais beijar Como eu vencei Se vais beijar Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Eu te deixo em Eu te damgo Vejo um só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Troca de bem no fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Se essa gente que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais Meu amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós Para que Maltratarmos o amor O amor Não se maltrata não Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Brigo eu Você briga também Por coisas Por coisas Tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais Morre um pouquinho mais E ao morrer E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós 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 Angústia, solidão, triste adeus em cada mão Lá vai meu bloco, vai só desse jeito é que ele sai Na frente sigo eu, levo o estandarte de um amor Do amor que se perdeu no carnaval Lá vai meu bloco e lá vou eu também Mais uma vez sem ter ninguém No sábado e domingo, segunda e terça-feira E quarta-feira vem o ano inteiro, é tudo assim Por isso quando eu passar, batam palmas pra mim Aplaudam quem sorri, trazendo lágrimas no olhar Merece uma homenagem quem tem forças pra cantar Tão grande a minha dor, pede passagem quando sai Comigo só, lá vai meu bloco, vai Angústia, solidão, triste adeus em cada mão Lá vai meu bloco, vai só desse jeito é que ele sai Na frente sigo eu, levo o estandarte de um amor O amor que se perdeu no carnaval Lá vai meu bloco, vai meu bloco e lá vou eu também Mais uma vez sem ter ninguém No sábado e domingo, segunda e terça-feira E quarta-feira vem o ano inteiro, é tudo assim Por isso quando eu passar, batam palmas pra mim Aplaudam quem sorri, trazendo lágrimas no olhar Merece uma homenagem quem tem forças pra cantar Tão grande a minha dor, pede passagem quando sai Comigo só, lá vai meu bloco, vai Tão grande a minha dor, pede passagem quando sai Comigo só, lá vai meu bloco, vai Tão grande a minha dor, pede passagem quando sai Acabei de saber Que você riu de mim E depois perguntou se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você Quis de fato saber Pelo sim, pelo não, abre o seu coração É melhor me dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a mil milhar assim Por que matar essa ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Eu sei lá se você Quis de fato saber Pelo sim, pelo não, abre o seu coração É melhor me dizer É melhor me dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a mil milhar assim Por que matar essa ilusão em mim Você e eu Somos iguais Somos iguais Não mudamos jamais Jamais Quem não está sentindo um bater forte de coração Só de ouvir essas pérolas compostas por Evaldo Gouveia? Daqui a pouco o Sons da Casa está de volta Lembramos a vocês de visitar as nossas redes sociais Facebook, Instagram e o canal da TV Deder no Youtube Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Certamente Ela há de voltar Pro meu lado outra vez E quando ela voltar Eu então a sorri lhe direi Que me cansei de esperar E que não posso Aceitá-lo outra vez Deixe que ela se vá Não lhe diga que não Pra ficar por dentro do mundo cultural, artístico e informativo da TV Deder É simples demais Quer ver? Vá na barra de pesquisa do Youtube e digite TV Deder Assim você se inscreve no nosso canal Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum lançamento da nossa TV Quando você acompanha os trabalhos da TV Deder Está ajudando a Casa de Vovó Dedé nessa missão constante de educar crianças e jovens através da arte Vamos nessa? Inscreva-se já! O Sons da Casa está de volta trazendo a música de Evaldo Gouveia Vamos ouvir um pouco do que nos diz o biógrafo do nosso compositor O comunicador, empresário e produtor musical Ulisses Gaspar Então aquele garoto pobre que veio do nada e que cresceu com a música Veio praticamente feito Quando ele chegou em Fortaleza Uma das primeiras coisas que ele fez foi aprender a tocar violão com as suas tias Tocava bem demais, ele já veio completo e tinha uma sensibilidade para a música como ninguém E ele já tocando bem o violão aos 14 anos foi tocar no cabaré da Iracema Nesse vai e vende, tocando, cantando no cabaré e pegando experiência Alguém chegou para ele um dia e disse Avaldo, por que você não se apresenta no programa na Ceará Rádio Clube, programa de auditório que tem? Se inscreva no programa de Calouros, é muito bom E ele pegou corda e foi lá e se inscreveu no programa Então ele foi lá cantar, a mãe dele como era lavadeira e passadeira fez uma veste impecável para ele Todo nuinho, todo bem passado, ele foi todo bonitinho, era metido a galã E foi cantar Cantou a primeira vez, tirou o primeiro lugar, ganhou 6 mil cruzeiros na época Dinheiro demais, ele disse, vixe, ficou doido Aí, foi de novo, se inscreveu de novo, foi a segunda vez, puf, ganhou de novo Na terceira vez ele foi e ganhou de novo Aí a Rádio, o Ceará Rádio Clube foi e já o contratou como cantor Me encontrei hoje cedo no meu barracão Minha roupa de conde no chão Fantasias e plumas azuis a rolar E achei quebrado bem junto à janela Meu pinho quebrado por ela Tal igual sucedeu na canção popular Bem que eu quis e atrás dela saí e brigar Mas depois eu pensei, é melhor Ela ir de uma vez, eu ficar E além do mais, a pista até morrer eu sou E onde a minha escola for eu vou Amor, a gente pede, a gente tem amor que vem Como é que eu posso por ela trocar A emoção de ver ver uma zambar Com o seu estandarte na mão E ouvir o meu povo inteiro aplaudir Minha escola evoluir Minha ala comigo passar Bem melhor do que ela é sair na portela E um samba-enredo no asfalto cantar Laia, 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 lara-ia, laia, 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 láia, laia, 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 laia Como é que eu posso por ela trocar A emoção de ver em uma samba Com o seu estandarte na mão E ouvir o meu povo inteiro aplaudir Minha escola evoluir Minha ala comigo passar Bem melhor do que ela Essa aí da portela Um samba emredo Do asfalto cantar Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Laralaiá, laralaiá, laraiá, laraiá, laraiá Deixe que ela se vá Não lhe diga que não, que não Deixe que ela se vá Procurar outro amor em vão Mais de um dia, se ela cansar E pensar na maldade que fez Certamente ela há de voltar Pro meu lado outra vez E quando ela voltar Eu então a sorri e lhe direi Que me cansei de esperar E que não posso aceitá-lo outra vez Deixe que ela se vá Não lhe diga que não, que não Deixe que ela se vá Procurar outro amor em vão Mais um dia, se ela cansar E pensar na maldade que fez Certamente ela há de voltar Pro meu lado outra vez E quando ela voltar Eu então a sorri e lhe direi Que me cansei de esperar E que não posso aceitá-lo outra vez Deixe que ela se vá Deixe que ela se vá Não lhe diga que não, que não Deixe que ela se vá Procurar outro amor em vão Mais um dia, se ela cansar E pensar na maldade que fez Certamente ela há de voltar Pro meu lado outra vez Deixe que ela se vá Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Maestro Maestro E aí 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 Os Sons da Casa retornam apresentando a obra do cearense Evaldo Gouveia. O seu biógrafo, Ulisses Gaspar, nos fala mais um pouco sobre Evaldo. E numa dessas cantorias, eles foram se apresentar na casa do embaixador da França no Brasil. E tocaram lá. Lá eles conheceram uma jornalista chamada Dominique Martand. E a Dominique Martand estava promovendo o Mês do Brasil na França. Ela aproveitou e perguntou ao Evaldo, vocês não querem se apresentar na França? O Evaldo disse, olha, na hora. Três meses se passaram e o Evaldo já estava muito ansioso, o pessoal do trio estava muito ansioso. E de repente eles estão na Praça Mauá, sentado em frente do prédio à noite lá da Rádio Nacional. Quando chega um jornalista vindo de Paris e diz, Evaldo, trago aqui as passagens de vocês para vocês irem a Paris e se apresentar lá em Paris. Eles ficaram loucos. Verdadeiramente loucos. Pegaram o avião e foram para Paris. Chegaram lá. A própria Dominique Martand os recebeu no aeroporto, levou para o hotel. Passaram um ano morando lá em Paris. Tocaram em praça pública, tocaram em bar, foram tocar em cidades vizinhas da Riviera Francesa, gravaram disso. Tem uma história muito interessante do Evaldo. Ele cantava em uma boate em Copacabana e um dia ele cantou uma música lá, o Conde. Quando ele terminou de cantar a música, tinha uma mesa com umas oito, dez pessoas aplaudiram e pediram bis. Ele cantou de novo, deu bis. Terminou de cantar, as pessoas aplaudiram fervorosamente, pediram bis novamente. Ele cantou de novo. Na quinta vez, pediram bis, ele cantou de novo. Na sexta vez, quando pediram para ele bisar de novo, ele disse, não, aí já é brincadeira, eu vou embora. Aí já estão de sacanagem comigo. Pegou o carro e foi embora. Quando ele estava dirigindo o Fusca dele, olhou pelo retrovisor, o garçom vinha correndo atrás do Fusca, a gravata chegava e vinha aqui. Sevaldo, 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 pare aí. Ele disse, Sevaldo, por favor, aquele pessoal que está na mesa lá, bebendo, ele disse que se o senhor não voltasse para cantar, eles não pagavam a conta. Sevaldo pegou o carro imediatamente, voltou e, ao invés de cantar no palco, foi direto para a mesa e começou a cantar a música de novo. Aí um cidadão que estava lá disse, eu vou lhe levar para cantar na Portela. Ele disse, é mesmo? Ele disse, como é o nome do senhor? Ele disse, eu sou o Carlinhos Maracanã. Carlinhos Maracanã era simplesmente o presidente da Portela. E o Carlinhos Maracanã assim fez. Levou o Evaldo para cantar em 1973 para compor um samba em rede. Fez ele e Jair Amorim, a primeira música, e perderam. Não ganharam. Não foram escolhidos para ser o samba em rede. Ele ficou muito chateado. Só que lá ele conheceu um diretor de bateria chamado Velha. Velha da Portela. Era o apelido do cara. E o cara era compositor da Ala, da Portela, da bateria. Sabia todos os caminhos por onde chegar numa vitória lá. E aí passou a dar as dicas do Evaldo. Evaldo, tu vai fazer a composição assim. Nós vamos contratar, arranja uns ônibus para a gente trazer gente. Eu arranjo os ingressos, as pessoas em papaldito, a música e tal. E eles compuseram. O tema era O Mundo Encantado de Pixinguinha. Então, quando chegou na época da eleição, não deu outra lá, a escolha. Foi O Mundo Encantado de Pixinguinha. E Evaldo Gouveia e Jair Amorim. A multidão foi a loucura. A quadra cantando. Piscidinho, piscidinho, piscidinho. Era assim que a vovó, piscidinho a chamava. Menino bom que se tornou imortal. A rozeira da rosa e canção. Piscidinho da nananana. Então, a música era linda. Não deu outra. Evaldo ganhou. Só que aí os caras começaram a ameaçar. Evaldo Gouveia. O cara veio lá do Ceará para compor música aqui no samba e tal. E ele saiu correndo de lá, da Portela. E foi comemorar lá na Praia do Flamengo com os amigos a vitória. Essa música, em 74, a Portela não foi a vencedora do Carnaval. Tirou o terceiro lugar. Porém, foi a música que teve nota 10. Ela teve nota 10, como samba enredo. E foi a música mais executada no Brasil naquela época. E até hoje é o samba enredo mais executado na Portela. Existe uma curiosidade quanto à composição de um dos maiores sucessos de Evaldo Gouveia. Tango para a Tereza. O Evaldo morava em Copacabana. E ele, como um bom boêmio, ficava na noite todo dia até as 4 da manhã. Quando ele chegava no apartamento dele, às 4 da manhã, vizinho morava duas prostitutas uruguaias, que na cabeça dele eram argentinas, porque falavam espanhol. E ele chegava às 4 da manhã. As meninas estavam chegando também no programa delas. Às 4 da manhã. E elas botavam na vitrola um disco de Gardel. E o Evaldo ficava ali relaxado, ouvindo aquelas músicas de Carlos Gardel, os tangos de Carlos Gardel. Isso se repetiu durante meses. Sempre no mesmo horário, às 4 da manhã, ele chegando, dia amanhecendo. As meninas chegavam também, arrastavam porta e tal, cadeira, ligavam a vitrola e botavam o disco de Gardel e ele ficava ouvindo. Um belo dia ele chega na farra e não escuta som, barulho nenhum. Ele encosta a cabeça na porta para ver se veio arrastado de porta, cadeira, nada. E não coloca também, não escuta a música do Carlos Gardel. E ele fica meio angustiado. Aí ele pega um violão e começa. Hoje alguém pôs a rodar um disco de Gardel, um apartamento junto ao meu, que tristeza me deu. Era todo o passado lindo, a mocidade vindo na parede me dizer, para eu sofrer. E aí ele já estava em carreira solo, se apresentando em boates no Rio e São Paulo. E em São Paulo ele se apresentava em uma boate muito famosa, chamada Igrejinha. E uma jornalista famosa de São Paulo, uma das maiores e mais renomadas colunistas do grande jornal de São Paulo, foi assistir e viu o Evaldo cantando tango para a Tereza. E botou na primeira página do jornal do dia seguinte, vocês precisam ver tango para a Tereza cantada por Evaldo Gouveia na boate Igrejinha. Rapaz, isso deu um rebuliço em São Paulo. A boate Igrejinha ficava lotada de segunda a segunda, uma fila imensa, todo mundo inassistindo. E aí um dia o marido e empresário da cantora Ângela Maria foi lá, viu o Evaldo cantando tango para a Tereza, e chamou o Evaldo e disse, Evaldo, deixa a Ângela gravar essa música tango para a Tereza. E o Evaldo disse, não, rapaz, a Ângela está com muitas composições boas, se ela gravar tango para a Tereza, ela vai gravar no lado B, a minha música vai se perder. Hoje, alguém pôs a tocar um disco de Gardel, No apartamento junto ao meu, que tristeza me deu. Era todo passado lindo, a mocidade vindo na parede me dizer para eu sonhar. Trago a vida agora calma, Um tango em minha alma, Velha história de um amor, E no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa, Bandoneon, toque de novo que Tereza, Essa noite vai ser mim, vai dançar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim, Um tango na vitrola também chegou ao fim. Parece-me dizer que a noite envelheceu Que é hora de lembrar e de chorar. Pegar de novo, Que é hora de lembrar e de chorar. Trago a vida, agora calma Um tango em alma Aquela história de um amor Que no tempo ficou Garçom, põe a cerveja sobre a mesa Bandoneon, toque de novo que Tereza Essa noite vai sem mim, vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim Um tango na vitrola Também chegou ao fim Parece-me dizer Que a noite envelheceu E é hora de lembrar E de chorar Que queres tu de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido, amor O que mais me podes dar Se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucura reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que sou sem ninguém Que pensas tu que sou Se julgas que ainda vou Pedi que não me deixe mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então Que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Não sei Se tudo o que desejo é paz Que pensas tu que sou Se julgas que ainda vou Pedi que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Se foi por ti não sei É uma maravilha a música do cearense Que ganhou o coração dos brasileiros Com a sua música Vamos ao intervalo Mas antes quero dar uma dica a você Visite nossas redes sociais Instagram, Facebook E o canal da TV Dider no Youtube A gente volta já Sou um seresteiro a sonhar Só Sem ter ninguém Sem luar Quando a chuva fria cai Canto nesta noite assim Chove solidão Dentro de mim Onde andará neste momento Meu amor E quem pensará longe de mim Pra ficar por dentro do mundo cultural Artístico e informativo da TVDD É simples demais Quer ver? Vá na barra de pesquisa do Youtube E digite TVDD Assim você se inscreve no nosso canal Não se esqueça de clicar no sininho Para não perder nenhum lançamento Da nossa TV Quando você acompanha os trabalhos da TVDD Está ajudando a Casa de Vovó Dedé Nessa missão constante De educar crianças e jovens Através da arte Vamos nessa? Inscreva-se já! Voltamos com os sons da casa Quero lembrar a todos Que é fácil acompanhar este programa E muitos outros shows Pelo canal da TVDD no Youtube Olha só o que tem no nosso canal Lingo, 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 lingo Uma viola de penido toca fontiado Bongo, 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 bongo Essa bomba a noite toda no coco rodado Lingo, 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 lingo A viola de penido toca fontiado Bongo, 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 bongo Essa bomba a noite toda no coco rodado Bongo, lingo, 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 lingo A viola de penido toca fontiado Bongo, 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 bongo Bongo, 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 bongo Essa bomba a noite toda no coco rodado Bongo, 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 lingo, 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 lingo A noite passa e ninguém sente Bongo, 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 bongo Lingo, 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 lingo A viola de penido toca fontiado Bongo, 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 bongo Essa bomba a noite toda no coco rodado A fazer coisa que eu não gosto Roda é roda Prefiro empresa e passar fome Roda é roda Coloco dizendo que não pode E o Sons da Casa chega ao fim Agradecemos a sua audiência Lembramos que podem nos acompanhar por nossas redes sociais Facebook, Instagram e o nosso canal no Youtube o canal da TVDD voltamos na próxima semana se Deus quiser um beijão só eu pego meu violão ah canjo o bordão e esta canção tão triste sai sou um seresteiro a sonhar só sem ter ninguém sem luar canto e a chuva fria cai canto nesta noite assim chove solidão dentro de mim onde andará neste momento meu amor ninguém pensará longe de mim sem meu calor não sozinho agora estou canto e a chuva não tem fim chove esta saudade sobre mim só um seresteiro mas é de mim a sonhar só sem ter ninguém sem luar canto e a chuva fria cai, canto nesta noite assim chove solidão dentro de mim onde andará neste momento meu amor e quem pensará longe de mim sem meu calor tão sozinho agora estou canto e a chuva não tem fim, chove esta saudade sobre mim hoje alguém pois a tocar um disco de gardel um apartamento junto ao meu que tristeza me deu era